salve salve rapaziada beleza rapaziada vou mostrar aqui pra vocês ó minha fêmea de azulão rapaziada a fêmea já deixou no ninho já tá começando a querer chocar hoje provavelmente já botou o segundo ovinho e tá ali no ninho vou virar a câmera aqui e mostrar a vocês ali rapaziada olha onde tá a fêmea já tá começando a querer entrar em choco provavelmente já botou seu segundo ovinho e tá ali ó quietinha deitadinha bora ver né rezar pra que agora o macho tenha enchido porque rapaziada é como um rapaz falou no comentário não adianta a fêmea cruzar cruzar e não encher né se Deus quiser agora tá cheio eu vi o azulão cruzando certinho já tá começando a sair do repasse e bora ver né se por um acaso agora ele encheu o ovinho aí rapaziada veio um rapaz e disse olha olha o seu azulão sua zona não enche ovo não sei o que rapaziada o azulão enche sim tanto é que eu tenho filhotão dele ali ó mas o que que acontece passa a entrar no repasse tá frio não tá 100% e azulão para encher ovo ele tem que que tá 100% azulão em qualquer passarinho né qualquer passarinho se não tiver 100% dificilmente vai encher o ovo então rapaziada bora ver agora se dessa vez passarinho fogueou bem e bora ver se vai encher né agora é rezar para que tenha tudo certo e ele tem enchido o ovinho e ela tá ali ó não sai de um ninho deixe ela quietinha não vou mexer e aí futuramente quando eu for fazer eu vou copiar eu vejo se tem dois três ovinho deixa ela ali ó senta deu de fechado acho que ela tá voltando agora que ela já fechou o olho olha lá abriu agora e eu acho que ela tá botando e pode ver lá eu vou deixar ela aqui aqui quietinha né e vou mostrar outra para vocês a outra hoje tá se abaixando bastante e a outra rapaziada tá aqui no criatório hoje ela se abaixou bastante para o azulão logo cedo pense numa feminina top eu vou mostrei novamente para ela para ver se ela vai querer se abaixar de novo e fala com o xiano ai rapaziada nós temos atado olha que matem no bico eu vou matem ali ó já tá começando a querer aprontar alto mago ia lacr надо i size break your nose break your nose página boom isso O Zairaira Aí rapazes, vocês viram aí A primeira está começando a aprontar Aí Está pedindo bastante garrafal Isso já é um bom sinal Amanhã já colocou O outro teor de ninho Já tudo certinho, para quando ela começar a ter aprontado Já está tudo ok Mas está aqui, vocês viram Ela já pediu o galera Bom rapazes, vocês viram aí A fêmea já está começando a querer aprontar Está pedindo bastante gala Desde ontem que ela está assim Pedindo gala direto Então rapazes, agora esperar Vou botar o protetorinho para ela amanhã Vou rir da gaiola Fazer igual essa daqui Deixa igualzinha a essa Vocês estão vendo aqui Protetorinho de ninho E o ninho aqui, bem escondido Amanhã dou um jeito Vou organizar Também vou adquirir um ninho para ela Porque esse ninho aqui está furado Isso aqui é só para fazer um teste E é isso aí De pouquinho em pouquinho A gente está fogueando Então rapazes Vou deixar o vídeo por aqui O vídeo curto Só para dizer a vocês Que a fêmea do viveiro já está chocando E a outra está se abaixando bastante Beleza Então quem gostou Deixa aquele like Comenta, compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho Valeu E aí E aí E aí E aí E aí